Pessoal, bom dia. Mais um vídeo para o canal. O vídeo aqui sobre hoje a gente vai falar um vídeo sobre trade, compre e venda de ações aí no mesmo dia. Vou mostrar um pouquinho como que funciona a minha estratégia. Estou aqui com o ativo da B3SA3. É um ativo aí que eu movimentei ele desde quando eu comecei a fazer os meus trades. B3SA3. Esse ativo, ele acompanha o movimento da Bolsa. É um ativo da Bolsa de Valores, da B3 de São Paulo. E ele vai acompanhando os movimentos da Bolsa. Se a Bolsa cai, ele dá uma queda. Se a Bolsa sobe, ele também sobe. Esse ativo, ele tem um valor barato. Agora, atualmente no pregão, hoje é dia 21 do 8. Ele está com um valor de R$13,51. Coloquei ele em uma variação de tempo. Esse gráfico que vocês veem aqui de fundo é uma variação do preço. O preço sobe, sobe e desce, de acordo com a variação de tempo. O tempo gráfico que eu escolhi foi um dia. Então, cada quino desse corresponde à variação de um dia, a movimentação do preço em um dia. Teve dias que o preço desceu. E teve dias que os preços subiram. Como vocês podem ver aqui nesse quino verde. Mas esse tempo gráfico eu posso estar mudando dentro do meu Profit. O Profit Pro é um aplicativo para compra e venda. É um aplicativo no celular e a gente tem um software no computador. Sem muitas delongas. Vamos lá. Como que eu realizo meus trades? Eu tenho aqui por volta de R$500 na conta. Então, R$500 daria quanto mais ou menos aqui de... Aqui na nossa calculadora. O artigo da B3, aqui atualmente, ele está custando por volta de R$13,52. Se você tiver esse dinheiro na sua corretora, a sua corretora já vai dizer para você se você tem saldo para comprar ou não. Pelo menos a Mourivest, o Fácil Meus Trades, ela me dá esse sinal. Mas para quem está começando, é bom a gente fazer contas, né? Então, vamos lá. A gente tem R$500. O valor atual do nosso ativo custa R$13,52. Então, a gente vai dividir por R$13,52. Vamos dividir por R$13,50. Então, aqui dá para a gente fazer uma compra de quantas ações? De até 37 ações. Certo? A gente não vai comprar as 37. Vamos arredondar para 35 ações. Vamos trabalhar com o valor de 35. Por quê? Porque o preço pode variar aqui no momento da nossa compra. Certo? Vou tirar o nosso gráfico, o nosso tempo gráfico de um dia. Vocês podem ver aqui, eu posso ter vários tempos gráficos, né? O tempo gráfico que eu gosto de trabalhar é o de 5 minutos. Ah, mas antes de entrar no gráfico de 5 minutos, eu preciso mostrar um detalhe para vocês aqui no gráfico de um dia. Eu gosto de trabalhar dentro do gráfico, regiões de suporte e resistência. O que são regiões de suporte? São essas regiões aqui embaixo em que o preço bateu. São regiões em que o preço bateu e ele voltou. O preço não passou nessa região. Vocês podem ver, aqui também foi uma região de suporte, o preço voltou. Região de suporte, o preço voltou. Aqui é suporte e aqui é resistência. Só que tem regiões de resistência que acabam virando regiões de suporte. Por quê? Porque o preço bate, passa um pouco e pode voltar. Atualmente, o nosso ativo da B3, ele está trabalhando uma região aqui de resistência. Uma região de resistência que também serviu de suporte. Como a gente está no gráfico diário, cada candle desse daqui, um vermelho ou um verde, corresponde a um dia. E tem uns candles de decisão também, esses candles branquinhos que não tem cor. Então, diversas vezes, nessa região aqui de resistência, ele trabalhou como suporte. Então, o preço bateu, voltou. O preço bateu de novo aqui, que vocês podem ver, subiu. E atualmente, ele está trabalhando nessa região de suporte, que, na região antiga de resistência, ele está trabalhando como suporte. A bolsa, para quem está acompanhando aí o mercado, ela está tendo várias quedas seguidas, essas semanas para cá. Então, teve diversos dias aqui de queda. Se eu não me engano, está batendo recordes de queda aí. Eu acho que 13 pregões, quase 14 pregões aí de quedas consecutivas. Aqui tem uma leve alta, mas acabou com queda, que é o dia de hoje, dia 21 de agosto. Como que a gente realiza nossos trades? A gente pode comprar as ações aqui nessa região. Deixar uma região aqui de stop e estipular um valor máximo para cima. Como eu vou trabalhar com um valor pequeno de ações, vai ser um modelo mais educativo do que realmente aqui, para a gente mostrar como que faz, como que ganha dinheiro realmente em tempo real. Então, vamos lá. Antes da gente fazer a compra do nosso ativo, a gente já sabe que a gente vai precisar comprar 35 ações. Eu vou mudar meu gráfico aqui para o gráfico de 5 minutos. Então, vocês podem ver aqui, vocês podem ver o preço variando, de acordo com o tempo. Às vezes o horário sobe para 13,50, 13,53, ele fica variando de preço. Normalmente, no período da manhã, que é por volta desse horário aqui das 10,50, quase 11 horas, são as regiões onde o preço tem mais variação, tem mais volatilidade, como vocês podem ver. Chega por volta de meio dia, que é isso, por volta de meio dia, o preço acaba se comportando de forma mais lenta, diminui um pouco a volatilidade aqui, pelo menos de alguns ativos. A gente tem outros dias também que tem notícias e acaba movimentando, tendo maior volatilidade, ou para cima ou para baixo, dependendo do fato relevante que vem a cair na mídia. Mas, sem muitas delongas, como a gente faz a nossa compra do nosso ativo, a gente vai precisar comprar 35 ações. Aqui no Profit, a gente tem a parte onde a gente pode fazer a compra das ações. A gente pode estipular a quantidade, ou já tem lotes aqui que a gente já estipula. Deixa eu ampliar aqui para quem não está vendo. Estão nessas regiões aqui. Então, vamos digitar aqui 35 ações? Será que a gente consegue fazer a compra? A gente tem dois modelos de compra. A gente pode comprar um stop, ou pode comprar com mercado. A compra com o stop é onde a gente pode estipular o valor de preço que a gente quer comprar, e determinar um stop aí, uma margem de stop onde o preço pode bater e a gente perder dinheiro. Então, vamos dar a nossa ordem de compra aqui, comprar com mercado. Então, a gente fez a compra aqui de 35 ações. O que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, adicionar ordem OQ. Lembra que o nosso gráfico está trabalhando em regiões de resistência? Vamos mudar o gráfico aqui para um dia. Aqui, vocês podem ver. 35 ações, certo? Eu consigo ver a variação de preço, se ela está negativa ou não. E onde foi feita a compra aqui, a região de preço e o que ainda foi compra. Se o nosso preço cair, seria interessante a gente deixar aqui uma região de venda, uma região de stop. O preço passar, bate no nosso stop, a gente sai da operação. Ou deixar uma margem aqui de região de ganho. Se o nosso preço, de repente, subir, a gente deixar uma região aqui de venda. Certo? Então, a gente pode deixar um stop bem curtinho aqui. Pode deixar um stop bem curtinho. E uma região de ganho. Uma região de gain. Ou um pouco mais alta. Ou até mesmo uma região um pouquinho mais curta, dependendo da quantidade de ações que a gente faz entrada no ativo. Então, como vocês podem ver aqui, eu já estou com 41 centavos. Oitavos. Positivo. Só que minha intenção é o quê? Que não caia. Só que eu comprei no lotes de 35. O que acontece? Aqui nas ações, quando a gente vai comprar fracionado, a gente tem que mudar o nome do nosso ativo. Não dá para ser B3, SA3. A gente tem que colocar o F no final de fracionado. Senão, vai ter esses problemas agora, que eu estou mostrando para vocês. Que seria de comprar e não conseguir vender aqui. Então, vamos mudar aqui. Vamos zerar as nossas operações. Também pode zerar. Como vocês podem ver, eu estou com... Atualmente, com 1 real de ganho. Certo? 1 real e 11. Então, eu posso zerar minha operação. Eu venho aqui no botão e aperto zerar. Confirmo. Pronto. Essa operação eu tive 1 real de ganho. Vamos mudar para o nosso ativo para comprar fracionado. Então, eu venho aqui. Digito B3, SA3, I. Não esquecendo F. Porque a gente vai comprar logo quantidade menor que 100. Aqui a gente já achou o nosso ativo. Achamos o nosso ativo. Vamos marcar a nossa linha de suporte. E a nossa linha de resistência. A gente precisa comprar 35 ações. Correto? Vai sair um valor aí de quase R$ 400,74. A gente vai comprar com mercado. E a ordem de compra. Como vocês estão vendo aqui, a minha operação está com valor 0 a 0. 35 ações. Região de preço aqui dos R$ 3,56. Eu já estava com 1 real de ganho daquela operação lá que não deu certo. E quantidade de ações aqui. O valor que eu paguei nas ações. Eu comprei com mercado. Poderia escolher outra região de preço. E, como vocês podem ver, mudou até aqui. Os botões. Dando aqui no anterior. Os botões. Trava valores de R$ 100, R$ 200, R$ 200. Aqui, no modo fracionado. Em ações. A gente consegue valores menores. A gente fez nossa compra. Como vocês podem ver, eu já estou com um ganho aqui de R$ 0,35. Nessa compra aí de R$ 35 ações. Se eu vender agora, eu saio com um ganho de R$ 35. Mas o objetivo não é já sair comprando e vendendo. Ou ter qualquer valor no bolso. Então, eu tenho que marcar o quê? Meu stop. Se o preço descer, até quanto eu me proponho a perder? Então, seguro aqui. Região de comprado. Vou puxando, puxando o stop. Até mais ou menos essa região aqui dos R$ 11,13. Eu posso estar puxando o stop um pouquinho. Um pouquinho para baixo desse candle aqui. Certo? Aqui, eu estou me propondo. A ter uma perda de R$ 9,80. Então, se o meu preço pegar e descer. Ela vai pegar essa minha região aqui dos R$ 13,28. E eu vou sair com um prejuízo de R$ 9. Mas também, o meu preço pode, daqui dos R$ 3,56, subir. E eu tirar um gain. Quanto de gain que dá para eu tirar? O Profit já falou para vocês. Então, eu tenho 35 ações. Se o preço subir para essa região. Eu consigo um ganho aqui de R$ 54. R$ 0,25. Certo? Só que o preço não vai subir hoje. Por quê? Porque eu estou trabalhando com gráficos diários. Vocês podem ver aqui. Estou trabalhando com dia. Então, não é possível que o preço suba. Porque ele caiu durante 13 dias. Ele suba em um único dia. E deu gain. Então, a gente vai ter que mudar o nosso tempo aqui. Tempo gráfico. Vou mudar para 5 minutos. Pronto. A gente mudou aqui para 25 segundos. Cadê o nosso stop? O nosso stop está aqui embaixo. Pronto. Posso até subir o nosso stop para essa região aqui. Como vocês podem ver. E jogar a minha região de ganho aqui. Mais ou menos para essa região. Ou até mesmo para essa região aqui. Para ter um pequeno ganho. No trade. Para quem é iniciante. Só para começar e ver como funciona a dinâmica. Então, vamos lá. Então, a gente vai puxar a nossa stop. Pouco abaixo desse candle. Então, eu vou estar me propondo até uma perca de R$ 4. Se caso o meu preço venha daqui e desça. Se ele passar dos R$ 13,44. Eu vou ter uma perca de R$ 4,20. Mas, eu também posso ter um ganho. Cadê o nosso ganho? Por quê? Para eu tripular a venda dele para essa região. Então, eu posso ter um ganho de até R$ 5,95. Trabalhando aí com 35 ações. Então, como vocês podem ver. Aqui ele vai dizendo se eu estou negativo ou positivo na operação. Aqui, o preço vai estar variando. Marquei região de venda. 35 ações. E eu sei o valor que eu vou ganhar. Se caso o meu preço passe essa região. Mas, se o preço não passar. O preço vier a cair. E passar dos R$ 13,44. Eu vou ter uma perca de R$ 4,20. Quase uma operação de 1 para 1. Então, é assim que funcionam os nossos trades na bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Compreendo aqui o gráfico um pouquinho melhor para vocês. Gráfico de 1 minuto. Aqui é o nosso preço variando. Não tem muita volatilidade no momento. Porém, posso fazer essa operação. E deixar a operação rodando aqui. E fazer outras coisas aí no meu dia. E resolver uma outra coisa no banco. Eu posso ir acompanhando só pelo celular. Eu vou deixar a operação do dinheiro. E rodando. Como vocês podem ver aqui. A operação. Ela deu uma subida aqui. Praticamente R$ 1 centavo. Dos R$ 13,56 foi para R$ 13,57. Essa variação de R$ 1 centavo. Já me dá um ganho aqui de R$ 35 centavos. Uma operação com R$ 35 ações. Parece pouco. Parece. Mas se você for fazer esse montante aqui. Durante o mês inteiro aí 20 dias. Então, se a gente for estipular aí 20 vezes R$ 6. Daria quanto mais ou menos? Vamos pegar nossa calculadora aqui. Então, se todo dia a gente botar uma margem de ganho aqui nos trades de R$ 6. R$ 6 a gente tem 20 pregões no mês. Fazendo conta de padaria. A gente teria um lucro aí de aproximadamente R$ 120. Isso eu trabalhando aqui com o nosso Profit. Lembrando que o Profit tem uma mensalidade. Mas a Nu Invest tem um outro software. Que sai um valor aí de R$ 14 mensais. Então, para quem tem um ganho aí de R$ 120. Tira algumas taxas aí. Dá para ganhar até um dinheirinho razoável aí por mês. Fazer uma renda extra. Com aproximadamente aí R$ 400 reais aqui. R$ 35 ações. V3. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aí é um vídeo explicativo. Como que é feito a compra e venda de ativos na Bolsa. Para quem quer ser trader, para quem tem interesse ou tem curiosidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço que vocês dêem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Indiquem esse vídeo aqui para mais pessoas que querem conhecer como que funciona. É um vídeo simples. No começo, quando eu comecei a ser trader também. Tinha dificuldade de achar vídeos assim simples. Explicando como que funciona de maneira básica aqui. Compre e venda de ativos na Bolsa de Valores. Com ações, tá? Eu não trabalho com dólar. É um gráfico para mim difícil. E para quem não tem experiência, é um pouco arriscado. Vocês podem ver aqui. Minha operação já está rodando aqui. Eu já estou com um ganho aqui de aproximadamente R$ 0,70. R$ 0,70. O nosso candle já subiu para o valor aqui de R$ 14,13 e R$ 58. A gente fez compra aqui no R$ 13,56. E o nosso preço está subindo. Vamos fazer a venda aqui desse ativo para a gente encerrar o canal aqui. E ver qual vai ser a nossa margem de lucro aqui nesse videozinho aqui. De alguns minutos com 35 ações. Então, vocês dão uma olhada aqui depois aqui embaixo. Opa, nosso preço desceu. Vamos descer nosso preço aqui. A gente pode puxar o preço para baixo. Ou, de repente, a gente pode vender. Ter opções de venda aqui. A gente pode estipular valor. A gente pode estipular um valor que vai ser vendido. E clicar na teclinha valor com limite. O limite vai ser o valor que a gente estipular. Ou, a gente pode fazer a venda de acordo com o mercado. Se o mercado está agora nos R$ 13,57, ele vai fazer a venda nesse valor. Me dando um ganho aqui de R$ 0,35. Prontinho. Prendemos nosso ativo. E tivemos lucro aqui de R$ 1,77. Com esse pequeno trade aqui de forma educativa. De compra e venda de ações com 35 ações aqui. E P3A3 fracionado. Não esqueça um app no final. Tá bom? Siga o canal aí. Para quem quer ser trade. Quer conhecer um pouquinho como funciona a dinâmica. Acompanhe meus vídeos. Tchau, tchau.